Olá amados, meu nome é Isadora Klemt, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia cognitiva, terapia do esquema, mindfulness e psicologia profunda. Além disso, eu também trabalho com processos energéticos e de consciência. Eu faço parte da Conexão Gaia e nesse dia tão lindo e tão maravilhoso desse evento, eu vou estar trazendo para vocês uma vivência profunda e de cura, para que vocês saiam de lá transformados e ainda mais conectados com a nossa mãe Gaia. A gente aguarda vocês, um abraço e luz a todos! Legenda Adriana Zanotto